Desmanche de ônibus, pra você que busca oportunidade de peças de ônibus mais antigos e talvez não ache em lugar nenhum, pode ser que você ache aqui em um dos maiores desmanches de ônibus do Brasil o desmanche do Parreira que fica localizado na cidade de Orlândia em São Paulo sério, aqui você vai achar praticamente de tudo peças da parte mecânica, peças de carroceria, motor, câmbio diferencial uma porta, um bagageiro, uma janela, um para-brisa assim, essa aqui moço mas tem até para-brisa aqui, enfileiradinho já no jeito que pra você, tem de tal ônibus, tem de tal modelo, de tal ano pode ser que tenha, nesse caso aqui já tem até um lote enfileiradinho pronto pra ser vendido aliás, eu que já estive aqui em outras oportunidades mas não tive a chance de mostrar esse pátio aqui deles aliás, mais um pátio desse imenso desmanche do Parreira aqui em Orlândia ainda tem parte de estrutura carroceria Marco Polo G5 buscar L-Bus, você procura poltrona, você procura folha de porta buscar John Bus nesse caso aqui já está bem desmanchado, né? o motor aqui já foi embora comiu o Campione e rodou pela Nacional Expresso e encerrou o seu ciclo na rotas tanque de combustível é isso aqui, ó tudo isso aqui você vai achar no Parreira monobloco O371 parece até que esse setor aqui, ó o pessoal organiza aqui mais essa parte de tanques, né? aqui já tem um bastante depenado só a parte traseira aqui desse Nelbus tem um Caio Mondego LA esse era um B articulado Volvo se eu não me engano um B9 Salve só sobrou aqui a parte do primeiro carro a parte que não ficava aqui o motor do ônibus, né? aqui tem a primeira articulação até pra quem não conhece de perto, né? como que é até a textura na articulação olha isso aqui, moço parece uma cartolininha dobrada parece uma lona, né? dobradinha que beleza, hein? aí, ó o que era um B articulado, né? é uma dó é uma grande pena, mas você não tem como rodar não tem como operar é mais fácil desmanchar vender as peças tchau, tchau aqui tem alguma coisa de caminho ao Mercedes daí tem peças de motor câmbio eixo Marco Paulo Viaggio G5 também já bastante depenado mas sempre tem quem queira vamos lá vidro do motorista o esquadro a tampa do bagageiro uma janela sempre vai ter alguém que às vezes precisa de uma peça bem específica ah, mas isso aqui já é lixão não, não é lixão ainda tem coisa aqui que dá pra você aproveitar numa reforma de um ônibus se eu conseguir colocar de novo pra rodar algum ônibus sem gastar tanto você consegue aqui achar as peças no Parreira bem legal isso daí, viu? aí tem caminhonete caminhão Mercedes eles são especialistas em ônibus mas também tem algumas coisas de caminhão Marco Polo Viaggio Geração 4 outro Comil Campeone que rodou pela Nacional Expresso e o que eu falo pra vocês é verdade é tão verdade que a gente vem aqui a tampa aqui desse compartimento já foi retirada desse aqui também aqui ó dos três mais ali atrás aquelas duas então o pessoal vem buscar aqui de forma diversificada qualquer tipo de peça inclusive as tampas de bagageiro de compartimento o legal é que ela ficou aqui a parte de central da Comil aqui tem o módulo da Scania uma plaqueta que identificação da Comil com a parte de fusíveis já tá bem conservadinho bem original né a parte de chicote esse que era um Scania né a parte interna dele vamos ver como é que tá se não tem nenhuma teia de aranha aqui não tem nada beleza aqui ó na parte interna ó o sapão já foi sobrou ali a tampa do ar sobraram aqui algumas poltronas algumas bancadas aqui tem o porta-pacote ainda um ônibus se você quiser até vir buscar um lote de bancadas eles também vendem e o que seria o painel né da Comil monobloco Mercedes-Benz tem muito ônibus talvez a gente não ache o motor aqui mas esteja lá no galpão deles fechadinho outro Marco Polo G5 outro Comil mais um G5 esse que era um trocado Mercedes O400 RSD carroceria Comil Campeone desses com essa frente diferenciada a pessoa chama de caveirão de Robocop cada um aí deu um apelido para esse tipo aqui de carroceria da Comil aqui ó tem um bloco do motor eu tenho certeza se você ligar aqui para os caras e perguntar ah tem tal peça eles vão ter talvez não esteja montada mais no ônibus talvez já tenha sido desmontada esteja no galpão deles mas qualquer tipo de peça que você precise da parte mecânica ou da parte de carroceria ou da parte de carroceria de um ônibus especificamente você pode procurar aqui no desmanche do Parreira olha isso aqui o vão que fica aqui na parte do motor olha o espaço que o motor consome dentro do ônibus a gente às vezes nem se dá conta disso olha que vão grandão pessoal do viagem G5000 o GV1000 só sobrou um nomezinho aqui 1000 agora olha isso daqui esquadros de janelas a maioria com vidro de rodoviário de urbano aqui apachevip pessoal vai tirando vai guardando aqui nesse espaço é aquela coisa você vai ter que vir aqui e garimpar aqui tem mais um G5 que rodou pela afinada nacional expresso aliás uma das primeiras coisas que eu escutei quando eu cheguei aqui no Parreira o pessoal falou assim olha através de um dos seus vídeos do clube do ônibus tem muito cliente que vem aqui de Goiás do interior de São Paulo de outros estados que liga antes pergunta se tem no caso tal peça se acha aqui as peças no Parreira leva fica feliz todo mundo fica feliz porque acha o que precisa aqui no Parreira eu fico muito feliz por isso de poder ajudar aqui os caras esse aqui hein moço esse era um Volvo aliás esse é um Volvo né chassi Volvo se eu não me engano um B10M ainda tem aqui a parte do sanitário mas já está quase todo depenado emplacamento em Goiânia referência lá em cima Nacional Expresso que saudade dessa empresa dessa época aqui deixa eu dar só uma entradinha aqui nesse ônibus pra gente poder ver como é que está o aspecto interno dele o cubo de roda da Volvo Xara que é Volvo meu filho aí ó a plaquetinha aqui do viagem né chicote câmbio o volante da Volvo ainda está aqui as bancadas também continuam aqui mas a parte de janelas já foi toda embora painel também já foi embora de forma geral esse aqui já está bem depenado e pela plaqueta olha lá um viagem 1000 o G5000 fabrica 194 e lá em cima tem a plaqueta da Volvo um B10M 4x2 que beleza então mais uma vez pra você que tem interesse em comprar peças de ônibus tanto da parte mecânica quanto da parte de carroceria desmanche do Parreira aqui na cidade de Orlândia com um contato pra você aqui no rodapé desse vídeo e aí você gostou? se você gostou curta, comente e compartilhe aliás compartilhe mesmo com seus amigos venha fazer um negócio aqui com o Parreira na cidade de Orlândia no interior de São Paulo aqui com destino a Minas Gerais quando você passa Ribeirão Preto com destino aqui a Minas Gerais a gente se vê no próximo vídeo valeu um forte abraço fique com Deus e até lá Obrigado.